E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jean. Oi, pessoal, meu nome é Leia. Então, nós estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história. Nós moramos em Ijuí, Rio Grande do Sul. Estamos agora aqui em Florianópolis, onde a gente teve um final de semana muito legal, que foi um contato com a vela que a gente já vinha planejando e uma vontade que a gente teve lá em Ijuí, em março de 2020. Daí a gente começou a gostar, a se interessar pelo assunto da vela, né? O barco à vela, a ideia de ter uma casa a bordo, de poder viajar. Acho que como vários casais aí, né? Já... Levar a casa para todos os lugares. Já fazem, né? Então, nós começamos a estudar e fazer videoaulas, falamos com alguns aleijadores, fizemos curso de vela com alguns deles e agora a gente está aqui em Florianópolis também, fizemos um outro curso de vela, né? Então, a gente está se aprofundando no assunto e fazendo muitas amizades. Fala um pouquinho, amor. Ai, 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 ai. É isso aí, amor. A gente também não conhecia, não tinha contato com nada de mar e a gente agora está descobrindo isso, né? Isso aí, está sendo muito bom. Conhecendo pessoas, esse contato com a vela é muito bom. Ah, a sensação, assim, de contato com a natureza, o mar. É maravilhoso, muito bom mesmo. Sou uma pessoa um pouco estressada, né? Se eu venho para cá e agora começamos a fazer velejos e tal, parece que eu estou sendo nanada no barco, assim. É uma sensação maravilhosa. Totalmente de liberdade. Muito gostoso, hein? O descritivo, assim, é difícil da gente dizer em palavras, mas o sentimento é muito gostoso. É isso aí, a gente está descobrindo isso e está vendo várias possibilidades e realmente assistindo todos os canais que dá para deixar registrado aqui o hashtag Sal, que foi o primeiro, né? E depois a gente assistiu o Sailing Around the World, da Thaís e do Beto. Assistimos também o Catuxa, os irmãos Catuxa, que é um brother, né? Dá uma inspiração. Então, vários outros, né? Que a gente tem assistido também, o Fabiana Sailing, né? Ah, é? Que é a linha do nosso amigo também, agora nosso padrinho da vela, que é o... Celso e a Cláudia. O Celso Faria, né? A do Argonauta e a Cláudia. Então, eles super receberam, a gente fez um charter com eles, então surpreendi com o charter, eu passei. É fantástico o que eles fazem, assim, e te dão liberdade para já aprofundar um pouco no mundo da vela, já entrar no mundo da vela, para quem não conhece. É um veleiro 38 pés, super confortável, né? Então, estão nos recebendo aqui também, dessa vez, com duas elejadas no veleiro, fizemos um pernoite no veleiro, né? No Argonauta. Também o professor de vela, o Ibsen. E a Cláudia, esposa dele também, filhos dele também. Viemos para fazer uma aula com ele, com ele foi bem legal, uma aula marcante, assim, a primeira aula de vela mais pesada, quando a gente velejou o Vidalto 32, cana de leme, o barco fantástico, né? Na garra mesmo, né? Sem muito instrumento, assim. Estava bem bom de velejar, sentindo o vento, olhando as ondas, né? Então, foi muito gostoso. Na volta, a gente teve uma super experiência também, de passar por um tempo ruim, né? Fechou o tempo aqui em Florianópolis. Meu Deus! Veio, deu 50 até 60 nozes de rajada. E a gente estava com o Delta no meio do, ali, entre o Tinguá e a ilha de Ratão Pequeno, para entrar na direção a São Antônio de Lisboa. E foi uma pancada mais consciente, tudo tranquilo. E o barco também sentou super bem, o Ibsen e a tripulação aí, está de parabéns, né? A Leia. Bom, eu passei no teste, eu acho, porque, tipo, todo mundo lá fora, né? No mar, assim, aquele vento, vento e chuva, chuva até pedra, né, amor? Uns pedrão, foi bem feio mesmo. Chuva de pedra. Bom, então, referente a todos esses canais que a gente está falando que viu e gostou e assiste, a gente resolveu também, né, começar o nosso canal. Isso aí! E aí nós estamos chamando de Princesa Leia Sailing, porque, enfim, ficou o nome do bote, o botinho que a gente comprou para começar a dar uma brincada aqui na ilha, daqui em volta da região, aqui, e está em contato com a marina, está em contato com os velejadores, né? Embora é um barco a motor, mas a gente está usando ele como apoio para a vela, né? O barco está sendo ótimo, fomos para cada cantinho, já cada ilha, porque só você vai de barco, né? Nós estamos aqui na ilha do Guará, agora, na metade, né? Fomos até a ponte Ircílio Luz, passamos pela toda a Beira Mar Norte, Ircílio Luz, e agora a gente está voltando aqui por dentro, né, e vai voltar ali, ou até o Ratão Pequeno, tomar mais um banho, ou até que a gente volta direto para Santo Antônio. Então, é uma ideia de a gente postar essas nossas aventuras, o que a gente está fazendo, e principalmente com a ideia de um casal que mora a 700 quilômetros do mar, né, e está com essa vontade, está vindo e está direcionando toda a energia para que a coisa aconteça mesmo, né? Então, assim, aqui está, Felizão. Olha o termo do Jean, Felizão, é o novo termo. É, se não vier ser o nome do barco também, né? E aí, amor, fala alguma coisa a mais aí para você pedir da galera e dar o A. Então tá, galera. Siga o nosso canal, então... Inscrevam no nosso canal. Que a gente vai deixar aí embaixo, como é que é? Siga o canal e dê um like. Ative o sininho. Somos um pouco cru nessa área, né? Tipo, nem eu, nem o Jean. Nunca fizemos nada assim, é só aquelas postagenzinhas de Instagram, né, e tal. Vamos registrar para nós, para vocês, para a nossa família, para todo mundo que quiser acompanhar o que a gente está fazendo. Isso aí. Olha um casal de quase 700 quilômetros longe do mar. A área náutica chama, né? A vela chama. É verdade, a vela. A vela chama. É isso aí. Então tá, siga o nosso. Valeu, pessoal. Isso aí. Valeu. Até a próxima. Bons ventos. Tchau. 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 Tchau.